Do que é feita uma vida completa? Para Döller, é feita de sonhos, trabalho e superação. E tem sido assim desde sua fundação em 1881, na então pequena Joinville. Hoje, a cidade se tornou a maior de Santa Catarina. E a Döller, uma das principais indústrias do Brasil, no ramo de produtos para cama, mesa, banho e decoração. Este compromisso em fazer a vida ser completa está presente em cada centímetro dos 200 mil metros quadrados do Parque Industrial da Döller. Está em cada fibra das 1.400 toneladas de tecidos produzidas por mês, no coração de cada um de seus 3.200 colaboradores. E chega, através de mais de 9 mil produtos, a 40 países de todo o mundo. Mas todo o conforto, beleza e qualidade dos produtos Döller tem um começo. A escolha das melhores matérias-primas. Esse cuidado continua em cada etapa de produção, da fabricação dos fios até a confecção do produto final. A Döller investe constantemente em novos equipamentos, tecnologias e processos produtivos para garantir a evolução contínua de seus produtos. A empresa busca constantemente a redução de tempo e custos de produção, enquanto elimina defeitos nos produtos. Essa evolução resulta não só em vendas crescentes, mas também em certificações internacionais de qualidade. A Döller também inova no desenvolvimento de produtos, aplicando as últimas tendências em design a toda a linha de cama, mesa, banho, bordados, decoração, service line e tecidos industriais. É com esse mesmo olhar para o futuro que a Döller investe em sustentabilidade e educação ambiental. Já em meados de 1980, a empresa construiu sua própria estação de fluentes. Hoje, 30% de toda a água consumida é reutilizada. E além de ser a primeira empresa do sul do Brasil a ter um aterro industrial, a Döller mantém uma reserva arborizada de 300 mil metros quadrados. Tudo isso resulta em reconhecimento e, principalmente, em um legado para as próximas gerações. Tornar a vida completa é também exercer nossa responsabilidade social. Exemplo desse pensamento é o Momento Döller, uma série de oficinas gratuitas de artesanato que capacitam os participantes, contribuindo para a sua geração de renda. O bem-estar dos colaboradores é outro foco de atenção da Döller. Através do Programa Döller de Qualidade de Vida, são realizadas ações voltadas à prevenção de doenças, como ginástica laboral, palestras e visitas de especialistas aos locais de trabalho. Além disso, os colaboradores e seus familiares têm plano de saúde, bolsas de estudo, alimentação, convênios com academias, sede recreativa e biblioteca. E com o Programa de Participação de Resultados, todo colaborador cresce junto com a empresa. É assim, com respeito e dedicação aos consumidores, colaboradores e meio ambiente, que a Döller contribui todos os dias para fazer a vida ter mais conforto, qualidade e satisfação. Döller. Completa sua vida. Música Música